Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui no Ark pra fazer uma coisa muito diferente, muito legal aí que vocês me propuseram, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui antes disso é pegar um pouquinho de madeira com esse castor. E pessoal, vocês já sabem o que eu vou fazer aí pelo título, obviamente. Eu vou fazer uma cela para o Bronto e vai ser uma cela bizarra, tá? Pelo menos assim eu espero, espero que funcione muito bem isso, beleza? Bom, a maioria das pessoas me falou pra eu fazer, tipo, em cima do Bronto, um local pra gente colocar os dinossauros voadores. Outras pessoas deram algumas ideias de, por exemplo, fazer uma estação de teme em cima deles. Porém, galera, a ideia é legal, tipo, funcionaria muito bem se eu colocasse muita vida nele. Beleza, ele ia aguentar a porrada tranquilamente. Só que o problema é que o Bronto, ele tem um grande problema de locomoção, então, mesmo aumentando a velocidade dele junto, ele ainda é muito pesado. É difícil andar com ele pelo mapa. No vídeo passado eu fiz um pequeno farm com ele e eu acho que deu pra ter a noção de como é sair com ele, velho. A gente foi até ali embaixo e foi mó demorado e tal, então eu acho que não valeria muito a pena não. E como a região que a gente mora não é uma região que tem muitos dinossauros e principalmente os que são interessantes pra gente domar, acho que não vale a pena, tá? Velho, como é que tá a madeira aqui? Tá mais ou menos, né, gente? Tá mais ou menos. Já tem um pouquinho mais do que 5 mil. Só que eu acho que eu vou precisar de um pouquinho... Não, eu já tenho umas 5 mil lá em casa, então eu acho que isso daqui já vai dar, tá? Esse Castor, ele tá pegando bem pouquinho a madeira. Hashtag falei, hein, Castor? Olha só, hashtag falei. Pronto, falei. Tá pegando menos do que eu imaginaria que você deveria pegar, meu amigo. E o Castor, galera, também é um bicho bem versátil, né? Ele pega madeira, ele pega fruta, ele pega palha, acho que pega um pouquinho de palha também, né? Não é muito, mas ele pega, então ele é um bicho que vale a pena você ter na sua base. Assim como o Teresinosauro também é ótimo pra farm. Vai depender muito do seu gosto, beleza? Fica aí, Manolo, eu sei que você gosta de água. Olha, eu caí na água. Como assim? E vamos pra brincadeira. Essa cela vai ser de metal. Inclusive, eu tive que farmar um pouquinho de silica em off, pessoal, porque a gente vai usar. A gente vai fazer aqui mais narcóticos. Inclusive, galera, eu arrumei aqueles fios que estavam aqui, eu coloquei lá pra trás. Ficou mais organizadinho, beleza? Aqui também ficou mais top. E eu me sinto mais feliz, velho, quando a coisa tá bonita, tá? Que viagem, né? E aqui a gente vai colocar essa madeira que a gente vai usar pra construir algumas coisas. E o principal está aqui, gente. A cela do Bronto. É melhor escrever Bronto, né? Porque cela tem cela de muita coisa. Tá aqui, a cela do Bronto plataforma. Agora eu tô em dúvida, a cela que ele tem já é plataforma ou não? Acho que não, né? Tá, contudo, a gente precisa de metal e pasta de cimento. É 45 pastas de cimento, ela é bem baratinha. Eu tenho mais de 4 mil, meus amigos. 4 mil pastas de cimento é muita coisa, galera. Muita coisa. E aqui vocês podem até pensar, ah, você tá com pouco metal. Não, galera, meu metal está aonde? Tá aqui, ó, se não me engano. Ah, garoto, ainda tem eletrônico ali que eu nem sabia que eu tinha. Perfeito. Perfeito. Vamos mandar aqui, então. Cela de para-ser, não. Não é isso que eu quero, não. É a cela do meu amigo Bronto. Tá aí. Tá sendo feita. Eu já vou aproveitar e vir aqui, pessoal. Porque a gente vai fazer algumas fundações, o que vai ficar bem bacana, tá? Só que tem um probleminha, velho. Eu não sei se a gente vai conseguir usar isso daqui. Será que eu tenho alguma coisa pronta já? Tenho 22 dessas, então, teoricamente, eu nem vou usar. Tem um fio aqui elétrico. Vou jogar fora pra não ficar me ocupando espaço aí. Agora é aquela hora que bate a... A confusão na sua mente, né? Como que vai funcionar esse treco? Eu vou tentar fazer isso daqui também. Aí, caramba, eu coloquei pra fazer 190. Você tá louco, velho? Fazer alguma só pra gente testar. Se o Bronto entrasse aqui, eu traria ele aqui, velho, pra gente ir testando, tá? Será que ele entra, gente? Ah, boa pergunta, né? Eu acho que não. Tá, a cela tá com a gente, é o que importa. Eu nem passei a madeira pra cá. Tô ficando doido já, né? Tá? O que era o que eu peguei? A parede eu já tinha muito. Eita, nós. É muita coisa que eu tô pegando aqui. Isso aqui vai ficar bem pesado. E eu tô usando... Eu vou pegar uma carona com você, meu amigo. Eu sei que você aguenta bastante peso. Você é rápido. Então, vamos lá. Como eu tava falando... O que eu tava falando? Nem lembro. Tá, vamos colocar dano. Só vai. Eu acho que o Bronto não entra ali, galera. Tô quase certeza que ele não entra. Nossa, que emoção, gente. Que emoção. Nossa, essa cela que ele já está aqui, ela é gigantesca. Agora, vocês imaginam essa de plataforma, meus amigos? Meus amigos, olha isso. Uh, estou feliz. Agora, a grande dúvida. Dá pra colocar isso aqui? Não, isso aqui precisa de um ponto de fixação. Isso aqui é um teto, na verdade. Então, é óbvio. Não daria certo. Galera, aqui vai ser muito trabalhoso a gente colocar essas fundações de uma maneira reta. Então, pra não ficar chato pra vocês, aí eu vou fazer isso aqui e já volto, tá? É, galera. Olha só. Isso aqui dá muito trabalho, velho. Muito, muito trabalho, gente. Como que funciona isso? Eu posso explicar pra vocês num próximo vídeo. Sei lá, galera. Se vocês quiserem. Mas eu, basicamente, usei pilares aqui pra ajustar a fundação, tá? Dessa maneira, a gente consegue não bugar aqui, ó. Quando a gente monta no bronto, só o nosso pé que vai tá um pouco pra baixo do que deveria. Mas como que funciona, tá? Vou explicar pra vocês, vai. Vai que vocês precisam saber disso algum dia na vida de vocês. Como que funciona, galera? Vocês colocam uma fundação normal. E em cima dessa fundação, vocês vão colocar um pilar. Um pilar comum. Eu tô fazendo um pilar aqui, ó. Dessa maneira. Daí, quando vocês forem colocar uma fundação do lado, ela vai ficar um pouquinho mais baixa, ó. E vocês vão fazendo isso assim por diante. Depois disso, agora vocês vão, tipo, colocar mais um pilar aqui. E daí vai colocar uma do lado. Só que aqui eu acho que eu não vou fazer mais porque ela já tá entrando. Já tá na altura que eu queria, ó. Já tá perfeitamente aqui, beleza? E ficou bem feitinho, pessoal. Agora que já tá na altura certa, a gente pode continuar com essas fundações aqui. Aqui eu vou ter que quebrar essa. Infelizmente. GG, mano. Vai ficar bem da hora essa plataforma do Bronto aqui, ó. Ela não ficou perfeita, galera. Mas ela tá bem retinha aqui, ó. Aqui ela acaba certinho. E é que ela passou um pouco, tá? Foi um erro de cálculo aí. Deixa eu ver como é que vai ficar isso. Vamos ver como é que vai ficar essa bagaceira. Mas uma coisa que eu posso fazer, então, pra melhorar isso é o seguinte, ó. A gente tem que pensar, galera. E pensar, às vezes, custa um pouco, tá? Aqui no meio a gente pode até deixar essas aqui. Mas aqui nos cantos a gente pode usar essa fundação de teto. Que eu fiz só algumas. Só pra gente ver, ó. E ela consegue ir seguindo tranquilamente também a parada, ó. Como eu falei, não vai ficar um Bronto perfeito, galera. Mas ele vai ficar bem daorinha, ó. Vocês estão vendo? Engraçado que eu peguei nas medidas certinhas aqui, ó. Eu tomei como base essa cela do Bronto. Eu achei que tinha ficado perfeito, mas não ficou. Mesmo assim, velho. Ficou bem da hora. E eu tô pensando no formato que eu vou fazer isso, velho. Não sei como que a gente vai fazer. E aqui no meio a gente pode ir completando com fundação mesmo. Deixa eu ver se no último também... Por que fundação? Porque eu acho que a gente precisa dessa sustentação aí. Eu acho que no último não precisa. Mas beleza, galera. Vamos lá. Eu vou pegar mais material e vamos testando diversas composições aqui pra ver qual que vai ficar mais da hora. E aí, galera. Chegamos na melhor parte agora de construir, hein. Se liga a loucura que eu vou fazer, mano. Vai ficar tipo uma casinha aqui na frente. Sim, vai ser isso mesmo. E agora eu vou ter que intercalar um pouquinho as coisas. Essa parede tá muito louca, tá? Ah, eu já tive uma outra ideia agora. É, galera. O negócio é a gente fazendo e vendo no que deu, tá? Porque ideias vão surgir infinitas aqui. Então, cabe a nós filtrarmos o que a gente precisa, tá? Eu vou colocar janela aqui também. E janela aqui também. Só que eu acho que eles não estão no mesmo esquadro aqui, ó. Tomar cuidado com isso aqui, senão depois fica feio. Só que é muito difícil construir no bronto, galera. Porque ele fica se mexendo e... Isso é bizarro, porque atrapalha, tá? Aqui, pessoal, se liga, ó. Eu não sei se eu vou conseguir alongar mais essa fundação aqui. Vamos ver se a gente consegue. Pior que dá. Mas eu acho que vai ficar estranho se eu alongar mais do que isso, né? Ou não. Será que não fica estranho? Eu vou puxar mais um aqui, galera. Vai ficar muito da hora isso aqui, velho. Será que dá pra puxar mais também aqui pro lado? Pior que dá, cara. Como assim? Mano, isso vai ficar simplesmente bizarro, pessoal. Bizarro. Beleza, galera. Beleza. Aqui eu vou colocar uma gradezinha, tá? Espero que eu... Ih, aqui já não dá pra colocar, velho. O que aconteceu? Isso tá muito longe da plataforma. Hum. Para. Negócio chato, velho. Tá, aqui vai ser um problema, realmente. Eu acho que eu vou ter que tirar essas aqui, tá? Porque não vai dar, então... Tira, né? Tira pra não ficar feio. Tudo bem. De qualquer forma, vai ficar muito grande isso aqui. É o que eu queria, tá? Mais ou menos. Ah, não. Foi pra fora, né? Tá? Eu só tenho que ver se depois tá tudo alinhadinho, bonitinho, pessoal. Mas isso aí é trabalho pra muito depois. Muito. Nossa, velho. Ficou muito da hora isso aqui, pessoal. Só que tem um problema, ó. Ele cai? Ué? Que estranho. Ele passa por cima? Parece que não tem nada aqui, ó. Na verdade, o bug é... Onde que foi? Ó, ele passa por cima, galera. Tá. Nem que a gente faça mais um de altura dessa parada aqui, mas aí vai ficar muito jaula isso aqui, né? Eu vou deixar assim, é só a gente ter noção que pode cair. Então vai ficar... Vai ficar muito da hora isso aí, galera. Vai ficar mesmo. Tá. Agora é o seguinte. Aqui cabem o quê? Piteiro. Piteiro cabe aqui de boa, eu tenho certeza. Águia eu acho que também cabe. Só que o Ketzel, galera... Hum, o Ketzel é insano. Ele não vai caber aqui. A gente tem uma forma de suprir essa necessidade. O que eu posso fazer? Calma aí, meu amigo. Eu só tô pensando no tamanho que vai ser isso. Se eu devo subir mais um de altura ou não. Não, eu acho que aqui não precisa ser tão grande, galera. Só que eu esqueci de materiais pra trazer pra cá. Beleza? Porque a ideia é fazer um telhadinho aqui já. Então é isso. Eu vou voltar lá, eu vou pegar o que eu preciso e já volto. Tá, eu já peguei as paradas que eu precisava. Era isso aí. Eu já, inclusive, já as coloquei. Agora é com o telhado, gente. Vamos fazer um telhadinho bem maneiro pra essa parada. Mano, vai ficar bem da hora isso daqui. Como eu falei, não precisa ser uma coisa gigante, pessoal. Porque a princípio... A ideia não é ter nada de farm aqui dentro. Podemos pensar nisso. É óbvio que a gente pode, mas não é a prioridade do momento. Véio, esse negócio tá muito zoado, tá? Para quieto, meu filho. Aí. Beleza. Agora a gente precisa colocar uma parede aqui em cima. Pra poder puxar o teto, né? Eita, o Bronto tá loucão, hein, gente? Ok. Eu tenho o teto reto também, tá? Só que aqui, ó, vai ser um probleminha porque... Vamos ver. Eu acho que eu não vou conseguir colocar... Vou ter que fechar isso aqui a princípio. Eu abro. Aqui eu... Ih, rapaz. Deu ruim, galera. Eu precisava de uma... Tipo, uma porta, uma batente aqui pra fechar isso daqui. Igual temos aqui, ó. Então, pera lá. Certo, pessoal. Já trouxe o que eu preciso aqui. É exatamente isso, tá? Agora a gente coloca uma parede aqui. E agora a gente já pode fechar o nosso lindo teto. Maravilha? Maravilha, então. Se liga, ó. Só que eu não quero fechar, galera. Eu quero fazer mais um andar lá pra cima. Porque a ideia é que a gente tenha... Mais um andar aqui, tá? Ó, avá. Como que eu vou fazer isso agora? Isso aqui vai ser tenso, galera. Não sei nem se vai dar certo essa ideia de giricominha. Hum, realmente talvez ela não funcione. Não funcione muito bem como eu imagino, tá? Porque eu não sei se vai dar pra colocar uma parede aqui, ó. Desse lado. Aí realmente não vai dar. Isso vai ser um problema, gente. Tá? A não ser que a gente tire isso daqui. Vamos ver. Mas daí vai ficar sinistro o negócio, velho. Pera aí. Se eu fizer assim... Não, isso vai ficar muito feio, cara. Caraca, deu ruim, gente. Deu muito ruim isso aqui. Vamos repensar, tá? E vocês acharam que eu não ia conseguir, né, gente? Olha aí. A resposta foi colocar um alçapão aqui em cima. Daí a gente consegue colocar as paredes aqui, tá? Pera, 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 pera. Deixa eu colocar isso aqui de uma maneira bem bonita. Então elas vão ficar assim pra fora? Pode ser, então. Mais uma aqui. E agora eu vou ter que começar a trabalhar lá por dentro, pessoal. Porque aqui já não vai dar, ó. Na verdade dá sim. É só subir parede, né, velho? Ó, sobe mais uma. Sobe mais uma. Show. Agora a gente vai ter que colocar muita escada pra subir lá pra cima, onde a gente vai continuar a construção, tá? Cara, isso aqui vai ficar sensacional, gente. Sério. A minha ideia era exatamente essa, velho. Fazer uma casa com dois pavimentos aqui. Tá ficando muito da hora, velho. Ah, não, 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 não. Caraca, o que eu fiz, velho? O que eu fiz? Eu apertei o botão errado. Tá, não tem problema. Galera, eu fiz essa escadinha provisória só pra gente subir aqui. Então eu vou retirar ela. Se liga. Essa escadinha aqui é muito boa. E agora a gente vai colocar ela por aqui, ó. Pela parte de dentro. O ideal seria pela lateral. Nossa, isso aqui tá muito zoado, gente. Esse jogo tá louco. Aí, pelo menos ela ficou na parte certa. E é isso aí, vai ser a partir daqui mesmo que a gente vai subir. Subindo aqui. Eu vou colocar outra pare... Outra escada. Será que dá pra colocar no mesmo sentido? Será que isso é bom? Imagino que sim, eu. Tá? Vamos ver, ó. Vamos ver se isso tá funcionando, gente. Não adianta nada ter um negócio bonito que não funciona, né? Aqui a gente consegue subir. E beleza, vai ter que ter mais um alça... Ah, não, não. Então esquece essa escada, velho. A gente vai precisar de mais um alçapão lá em cima. A gente vai ter que seguir a escada do mesmo jeito que ela veio, tá? Por quê? Se liga, vai ter um alçapão ali. A escada vai ter que seguir no fluxo aqui, gente. Isso. Só que como o jogo tá me trolando... Na verdade, não é o jogo, velho. Ele tá me trolando esse bronto aí. O bom é que a gente já sobe diretão lá de baixo, né, velho? Subiu, 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 subiu. Aqui em cima ele dá um... Como que eu posso dizer? Ele fica meio um espacinho ali, pessoal. Mas é porque as fundações são diferentes, tá? Simplesmente por conta disso. Mas colocando aqui, a gente já vai resolver essa situação. E... Maravilha! Galera, podemos dizer que o nosso plano aqui tá quase 100%. E eu trouxe todo mundo aqui porque eu quero ver quem é que vai conseguir ficar nessa estrutura, tá? Ó, tá o grifinho, a águia, os piteiros aí. Ficou da hora, gente. Só que eu tenho que só terminar ali. Vamos ver se vai ser funcional isso aqui. Beleza, já deu pra subir, que é ótimo, né? A base tá funcionando muito bem, galera. E aqui eu coloquei essa parada, gente, que é tipo um portãozinho pra gente não cair, né? Inclusive, eu acho que isso aqui tá melhor do que aquele outro que eu coloquei embaixo. Mas não tem problema, tá? Tá aí, pessoal. Olha essa base, velho. Não tem nem como a gente ficar mais... Pera aí. Eu vou vir aqui bem no cantinho e vou apertar o K. Olha isso, gente! Cara, ela ficou muito... Caramba, não dá nem pra ver direito. Muito bonita, gente. Ali embaixo a gente tem uma casinha. Ali embaixo ainda tem uma outra parte, né? Que a gente pode colocar os piteiros, que são os menorezinhos e tal. E aqui em cima... Será que eu consigo pular? A gente vai colocar a águia e o grifinho. Será que eu vou colocar o Ketzal aqui, galera? Não. Sabe por quê? Porque o Ketzal a gente também pode construir em cima dele. Então não faz sentido a gente colocar ele ali em cima com outra plataforma em cima deles. Eu faria um prédio ali sem querer, né? E o legal é que sim, pessoal. Só com o Bronto a gente consegue fazer uma base em cima dele. Isso é muito legal. E é claro, a gente pode usar essa base, essa mini base aí que a gente fez em cima dele pra outras coisas. Sei lá, pra... Não sei, gente. Tem muitas ideias que dá pra fazer ali em cima. Por exemplo... Por exemplo o quê? Um negócio de plantação, né? Uma estufa dá pra fazer em cima dele. É bem da hora as ideias aí. Só que eu tô muito pesado agora pra subir com o piteiro ali. O que que pesa tanto aqui, meu filho? É muita madeira, né? Couro peludo. Oxe, eu sou uma pessoa pesada. Na verdade esse piteiro aqui que não aguenta nada, né, rapaz? Então tá, velho. Vamos ganhar um pouco de força aí. Nem que você vá voando devagarzinho. Vamos lá. A base ficou bonita, gente. Eu achei da hora, pelo menos, tá? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma coisa assim. Eu sou muito ruim de construção, gente. Sério, eu não sou muito criativo, não. O piteiro ficou de boa, galera. E vai caber os dois aqui. Muito da hora. E legal que isso aqui foi uma sugestão de vocês. Porque... Por mim, galera, eu nunca que eu ia pensar em fazer uma coisa de... Tipo um... Um heliporto aqui pros voadores. Ô, mano. Putz, esses voadores estão muito burros, gente. Eles não pousam mais. Que que é isso? Pousa aí, mano. Que saco. Olha lá. Ele ia pousar e eu vacilei aqui. Boa. Vamos lá, piteiro. Esse aqui aguenta muito mais peso e é bem mais rápido, né? Vai ser um pouquinho mais difícil de pousar ele. Mas tranquilo, galera. Os piteiros ficaram aqui... Tipo, de boaça mesmo, velho. Não tiveram problema nenhum em subir aqui, tá? Deixar ele bonitinho aí. Eu caí lá pra fora. Agora vamos com a águia, pessoal. A águia é um bicho que eu usei muito no começo da série. Hoje em dia eu nem uso tanto. Ela não tem tanta utilidade assim, né? Já que a gente tem o grifim, que é... É uma águia, só que é uma águia muito mais forte. Mas, beleza. Eu respeito a nossa águia. Gosto dela e tudo mais, tá? Será que ela vai ficar aqui? Eu já vi que o Ketzel não fica aqui, tá, pessoal? E a águia ficou, galera. Que da hora, velho. Vamos deixar ela aqui. Show de bola. Grifim, agora é com você, mano. Agora é com você, rapaz. Você vai ficar lá em cima? Ô, que bicho má vontade, hein, galera? Vem aqui. Eu quero subir em você, rapaz. Nossa. Venha. Não consigo. Aí. Só para ele parar de me seguir. Olha isso, gente. Espera aí. Primeiro eu quero ver de perto essa base. Muito legal, né, gente? Não, e o mais legal é que a gente vai poder colocar a coxa de alimentação aqui em cima. Vai poder colocar, sei lá, alguma coisinha para funcionar ali. Vai ser uma casa funcional, uma base funcional. E o grifim ficou, galera. Sensacional, perfeito. Todos os voadores vão ficar aqui. Como eu falei, menos, né, o Ketzel e os dragões também, que nem iam caber. Até acho que daria para fazer uma base para o dragão em cima dele, mas não faz sentido, né, pessoal? Isso, eu queria pular mesmo. Galera, estou com aquela sensação de dever cumprido depois de muito tempo tentando fazer isso. Para mim, realmente foi um desafio. Só que o resultado ficou show de bola, velho. Ficou melhor do que esperado, tá? Tá aí, então, o nosso Bronto Base. Vou chamar ele assim. Bronto Base. Ficou muito da hora com os piteiros ali em cima. Com o grifim ali em cima e com a águia lá em cima. Eu senti falta do grifim, mas, enfim, ele vai estar ali quando a gente precisar e só vir buscar ele. Agora, falta decoração disso daí, né? Tipo, colocar umas tochas ali e tal. Mas isso aí a gente vê depois, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, então. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece do like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço, valeu e fui!